Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês tudo o que eu usei durante a semana, gente. Perfumes, hidratantes, produtos de skincare, produtos de cabelo, então vamos começar. Gente, gostaria de começar por um hidratante muito gostoso, que eu tenho utilizado muito, que é o hidratante, gente, Peonia e Aplicô da linha Boutique 214. Gente, utilizei muito mesmo esse hidratante, inclusive vou querer outro, com certeza é o hidratante que eu recompro. Ele tem uma textura, gente, média, certo? Tem um cheiro muito bom, muito bom mesmo, exala muito bem. Este hidratante, eu tenho outros da linha Boutique 214, mas este, o Peonia e Aplicô, é um dos mais perfumados e o que eu mais gosto. Juntamente com o hidratante Peonia e Aplicô, eu utilizei o perfume Jasmine e Pacholi. Gente, eu sei que muitas pessoas se assustam quando olham o nome Pacholi. Ele tem um cheirinho de Pacholi, tem sim um cheirinho de Pacholi, mas eu acho um Pacholi muito mais confortável. Este perfume eu consigo utilizar no dia a dia, eu consigo utilizar pra trabalhar, inclusive utilizei pra trabalhar e é muito elegante, gente. O Jasmine, a floralidade dessa fragrância é muito gostosa e a junção deu super certo, tá? Então fica aqui a dica. Outro perfume que eu utilizei com o hidratante Peonia e Aplicô foi um perfume, gente, que eu recebi da Thaís. Pra quem não sabe, a Thaís é a nossa consultora, a Vatin, Jafra, Marrogani, tá? Então se você tiver interesse em algum desses produtos, quiser comprar com desconto, a Thaís, ela dá desconto para o seguidor. Já tem várias pessoas que compraram com ela aqui do canal e dá super certo, tá bom? Gente, utilizei o Açucena. Inclusive eu postei nos stories, gente, do Instagram, mostrando pra vocês como eu tinha ficado encantada com esta fragrância, gente. Ela tem uma floralidade muito gostosa, mas eu sinto um toque docinho, como se remetesse a tuberosa, sabe? Gente, perfeito e elegante, muito elegante. E o frasco? O frasco é lindo, muito lindo, parece de princesa. Bora continuar, tá? Gente, utilizei algumas delícias também aqui, que, ai meu Deus, é docinho, né, gente? Frio e docinho combinam demais. Utilizei o meu hidratante Viagem Encantada. Inclusive já tá descascando aqui, já tá na metade. Olhem, vou ter que comprar outro. Esse hidratante, ele tem uma textura mais aguada, sabe? Mas ao mesmo tempo, ele tem um cheiro tão bom, um cheiro gourmand tão gostoso. E dá pra fazer tanta combinação, gente, com ele, que eu sou simplesmente apaixonada por este hidratante. Então, bora lá começar com o que eu utilizei esse hidratante. Utilizei, gente, com o queridinho, Delete Delight, um dos splashes gourmands mais queridos, gente, da linha Dioboticário. Eu adoro os splashes Dioboticário. O meu Delete Delight já está quase na metade, gosto muito, já tá até escurecendo, gente. Ele tem uma coloração mais clarinha, já tá até escurecendo. E a combinação deu muito certo, ficou um gourmand maravilhoso, gente. Eu super indico pra você que queira fazer uma combinação gostosa. E outra combinação, gente, que foi até inusitada, a meu ver, porque eu nunca tinha feito. Eu disse, rapaz, eu vou fazer, eu acho que vai dar certo. Foi o perfume Luz dos Olhos Teus, da Avon, com hidratante Viagem Encantada. Gente, conta pra mim se você sente um toque adocicado no perfume Luz dos Olhos Teus, da Avon. Eu sinto um toque adocicado. Ele tem a sua floralidade, mas ele também tem um toque adocicado tão gostoso. E ficou tão bom, gente, tão bom. Parecem assim que... Sabe quando tem uma combinação que realmente casou, que ficou perfeita? Foi essa combinação aqui. E eu amei demais, tá? Eu não costumo usar muito Luz dos Olhos Teus. Inclusive, eu fiz uns vídeos pro Instagram mostrando a minha bandeja de rodízio, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou postar lá no Instagram. Gente, ainda com Viagem Encantada, porque ele é muito versátil pra se utilizar com perfumes gourmands. Eu utilizei com o meu perfume recém-adquirido. Inclusive, eu tenho que atualizar vocês de alguns perfumes, né? Recém-adquiridos, recebidos aqui no canal. Que foi, gente, o Puri XS da Paco Rabanne. Olhem esse frasco, gente. Eu me encanto toda a vida que eu vejo esse frasco. Eu acho a coisa mais linda, essa cobra dourada. Eu acho perfeito. Gente, eu utilizei tanto esse perfume. Olhem aqui. Utilizei tanto, mas tanto, gente, que eu tô com pena. Ele é na volumetria de 80ml. Utilizei com o Hidratante Viagem Encantada também. O Hidratante Viagem Encantada, deixa eu mostrar pra vocês. Ele é bem viscoso, gente. É bem leitoso, deixa eu mostrar. Ele espalha muito bem, ó. Ele é bem leitosinho, sabe? É muito fácil de espalhar. Eu tô sentindo o cheiro daqui. É muito gostoso. Ainda com o Hidratante Viagem Encantada, eu utilizei o Lady Celle da Asa Parfums, que é um contratipo do La Vie est Belle. Gosto muito. Já tenho utilizado também bastante. Não precisa de muitas borrifadas pra esse perfume fixar na pele. Muito gostoso. Utilizei à noite. Utilizei à noite, tá? Deleite, utilizei pela manhã, porque eu gosto muito dele. Ainda continuando. Gente, utilizei o Hidratante da Natura. Fica até a dica pra vocês. O Hidratante de Algodão é um hidratante que você consegue combinar com várias fragrâncias. Com vários perfumes na sua coleção. Se você quer um hidratante versátil, um hidratante que tem uma... Ele tem um... Deixa eu mostrar a textura. A textura dele é bem rígida, olhem. É bem rígida. Não é como Viagem Encantada, que tem uma textura mais amanteigada, não. É bem rígida, gente. Certo? Então, só um pouco que eu passo no meu braço, que eu passo no meu corpo, dá pra espalhar muito. Então, ele vai render muito. Então, fica aqui a dica de um hidratante cheiroso, certo? Que rende muito e que combina com muitos perfumes aí da sua coleção. Juntamente, gente, com o Hidratante Todo Dia de Algodão, eu utilizei o perfume lançamento da Natura, que foi o Biografia Encontro. Gente, combinou demais. O Biografia Encontro tem um toque floral bem gostoso. Eu sinto até um leve atalcado, mas muito, muito, muito leve na fragrância. Eu tenho resenha dele aqui no canal. O que eu tiver resenha, eu vou falar pra vocês, pra caso vocês queiram assistir. E lembrando que eu sou consultora, gente, Natura, e eu vou deixar meu cupom de 20% de desconto, caso você queira comprar no meu espaço digital, tá? Vou deixar fixado aqui no primeiro comentário. E a combinação ficou muito gostosa. É um perfume muito versátil, muito versátil. Consigo utilizá-lo pela manhã e pela noite. Utilizei pela manhã, tá? É novo aqui na coleção. Tenho até que atualizar vocês sobre as fragrâncias novas. Utilizei também, gente, o Body Splash Florata Blue. Eu ainda prefiro o Body Splash do Florata Blue do que o próprio Florata. Por quê? Porque pra mim, gente, não tem muita diferença com relação à fixação, projeção. Se parecem muito, utilizei juntamente com hidratante de algodão. E deu super certo. Usei para trabalhar. Usei durante a noite. Usei em várias ocasiões. Por quê? Eu separei alguns dos meus perfumes que estavam um pouco parados pra poder utilizar mais, tá? E o Florata Blue foi um deles, olha. Já tá até bem utilizado. Agora, passando pra outro hidratante, gente, de farmácia, que eu gosto muito e que, inclusive, tá acabando, ó. Tá bem aqui assim, gente. Ele é muito grande. É o hidratante da origem, que é o hidratante frutas vermelhas de 500ml. Tem muito pouco, gente. Muito pouco mesmo. Já tá praticamente vazio. Ele espalha muito bem. Eu sinto um cheiro de vitamina de morando nesse hidratante. Eu utilizei juntamente... Mas a fragrância dele é até fraquinha, sabe? Não é uma fragrância tão exuberante quanto outros hidratantes, não, tá? Eu utilizei juntamente com o Jardin de Rose da Marrogani, que é um perfume muito floral. É um perfume bem delicado, bem dia a dia. Não espere do Jardin de Rose uma fixação muito prolongada ou uma projeção, uma difusão, digamos assim, que seja muito prolongada na pele. Por que não é? É algo bem versátil pra se utilizar, gente, quando você não quer incomodar, pra visitar alguém, pra trabalhar bem cedinho durante o dia a dia, tá? Vou deixar em pé porque o meu tá vazando. Inclusive, eu quero acabar com esse aqui porque eu acho muito ruim, gente, ficar com o frasco vazando, sabe? É muito ruim. Então, eu vou deixar ele em pé aqui no cantinho pra não derramar, porque se deitar ele derrama todo. Ainda, gente, com o hidratante origem, eu utilizei o perfume Coffee Woman, tradicional, de alboticário. Esse perfume, ele tem um toque cremoso, eu sinto notas ambaradas nesse perfume. Ele tem um toque de café, tem um toque de café bem gostoso, mas ele não é um perfume explosivo, não é um perfume, gente, como o Coffee Woman Look fixa bem ou como o Coffee Woman Do que na minha pele fixa bem. Tiveram algumas meninas aqui do canal que disseram que o Coffee Woman Do não fixam na pele delas pra vocês verem como é a questão de pele, né? Vai ver o Coffee Woman, ele pode fixar na sua pele muito bem, mas na minha não fixa. Ele é gostoso, tem um toque cremoso, tem um toque quente, ambarado. Gosto muito dele, eu sinto a nota de café nesse perfume, juntamente com uma certa floralidade. E como o hidratante de origem ele não é um hidratante que briga com perfumes, então ficou perfeito, tá bom? Utilizei à noite. E outro perfuminho, esse eu utilizei durante o dia, eu utilizei até pra trabalhar também. Eu utilizei muitos produtos leves para trabalhar essa semana, porque eu estava bem cansada. Utilizei, gente, o meu eu da Canitis. Gente, a Canitis é a marca, não sei se vocês sabem, é a marca do perfume cheirinho de bebê, da colônia cheirinho de bebê. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, gente, a cheirinho de bebê, olha, é da mesma marca, tá? Só que ela tem também uma parte infantil e uma parte adulta. Esse perfume, ele tem um cheiro floral verde muito gostoso, muito revigorante. O nome dele tem dizendo aqui. É o meu, é o perfeito equilíbrio, tá? Da linha meu eu. Até já falei um pouco pra vocês, gostei muito. Das quatro fragrâncias que eu recebi da marca, este foi o que eu mais gostei. Tem um toque bem elegante mesmo. Esse aqui é elegante, floral verde. Muito gostoso. Utilizei com o meu hidratante da origem, tá? Agora, passando pra outros produtos utilizados. Eu utilizei, gente, de skincare. Estou testando produtos. Utilizei, né, o meu centela asiática, de Oboticário, da Native Spa. Inclusive, já está acabando. Talvez apareça no vídeo de acabados. Gosto muito de utilizar como pré-make, porque ele dá uma hidratada gostosa na pele e não craquela, gente, a base. Quando você passa o pó, não fica com aquele aspecto craquelado, feio. Gosto muito de utilizar como pré-make. Mas estou testando, gente, um hidratante da Neutrodina, que eu tenho aqui, tá? Foi até uma compra recente. Eu tenho que atualizar vocês das compras. Eu nem tirei da caixinha, porque eu gosto de guardar na caixinha, porque eu tenho essa espátula, olha. Essa espátulazinha que eu tiro ele. Eu não gosto muito de hidratante de pote, por essa questão, de ter que tirar com a espátula. Olha, ele é textura em gel, ó. Acho que dá pra ver. Ele é um gelzinho muito bom. Gente, eu me surpreendi, porque apesar de ser gel, ele traz uma hidratação muito boa pra pele, deixa um vício, um brilho na pele tão bonito e tem um cheiro tão gostoso, esse hidratante. Eu senti cheiro de produtos de bebê, certo? Mas ainda estou testando pra dizer pra vocês o que é que eu acho, o que é que eu não acho. E fiz maquiagem com ele também, tá? Vou guardar aqui dentro de novo, por conta da espátula. E eu fiz, gente, uma máscara da Dermage. Eu costumo colocar grampo assim, ó. Porque senão, gente, não tem como, né? Dá pra utilizar várias vezes. Essa máscara eu comprei na farmácia. Salvo engano, custou 14 reais. Não tem mais o preço, que é o Caviar Gold. É a minha máscara preferida da Dermage. Gente, essa máscara, você deixa por 20 minutos no rosto. Ela tem uma coloração, gente, deixa eu ver se eu pego aqui, olha. Ela tem uma coloração, olha, né? Bem gold, brilhosa. Você fica brilhosa quando utiliza. Traz luminosidade pra pele, hidratação, revitaliza e também rejuvenesce. Gente, essa máscara é uma das máscaras, assim, de ação imediata que eu mais gosto. A Dermage é uma marca de ótima qualidade. Eu já utilizei vários produtos da marca. Tem um produto que eu não gosto, que é o Sabonete, em barra, né? Em barra eu não gostei porque ressecou minha pele. Mas, esta máscara é perfeita. Já é a terceira vez, ou quarta, que eu compro essa máscara. Eu utilizo desde 2018. A mesma máscara, ou 2019, salvo engano. Mas eu sempre recompro, tá? Fica aqui a dica de produto de farmácia, baratinho, que vai te atender muito bem. Gente, agora falando de produtos, de maquiagem, já que nós já estamos falando um pouco de produtos de rosto, queria mostrar pra vocês uma paleta, gente, essa paleta, que é a Twelve Shades da Marissa Ad. Essa paleta é perfeita, perfeita. Eu fiz até uma maquiagem e postei no Instagram ontem à noite pra ficar em casa, porque eu fiquei encantada. Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Vou tampar o espelho, mostrando aqui pra vocês. Olhem ela. Eu guardo tudo com a capinha de proteção, porque eu gosto. Gente, essas sombras, essa paleta de sombras da Marissa Ad pra Oceane é perfeita. Eu fiz uma maquiagem com esses tons aqui da segunda fileira e o intuito realmente da paleta é você utilizar em fileiras pra poder facilitar a aplicação. Eu fiz uma base com rosa, fiz um côncavo com esse tom mais marrom escuro, marrom mais quente, aí a pálpebra móvel, gente, na região mais mediana. Eu utilizei o rose gold e vim com o electric. Deixa eu mostrar pra vocês o electric. Gente, olhem o electric. É uma das cores mais bonitas da paleta. É uma furta-cor. De lado ele fica rosado, de frente fica meio prateado, às vezes fica uma coloração, gente, esverdeada. Lindo, lindo, lindo. Pra fazer make, é perfeito, olha. Assume várias colorações pra cantinho de olho muito linda. Então, eu estou encantada com essa maquiagem, tá? Deixando aqui do lado. Gente, utilizei também de maquiagem o meu blush que eu recém adquiri que é o Chime Blush da Bruna Tavares. Esse é a coloração Malibu, gente, olhem essa coloração. É um tom rosado com partículas de brilho douradas. Perfeito. Eu fiz até um story, gente, mostrando as tonalidades de blush, gente, desta linha aqui da Bruna Tavares que é a Chime Blush. Olhem essa coloração, gente. É perfeita. Eu coloquei no Instagram, fiz até uma enquete pra me falarem quais gostaram, as pessoas gostavam mais, as pessoas gostaram mais do Malibu, por incrível que pareça, tá? O Malibu tem um fundo mais quente. Utilizei também, gente, este pó, que é o pó da Vult, que eu utilizo muito. Eu gosto mais de pó, gente, solto, mas o pó da Vult pra mim é muito bom, bem baratinho. Você consegue em farmácia, sabe? E é super acessível. E ele tem uma textura bem fininha na pele. E eu utilizo o pó da Vult, gente, nossa, acho que desde 2014, 2013, por aí. É uma marca pra mim que é acessível na minha cidade, tem um preço muito bom e que vale muito a pena, tá? Utilizei também um batom da Natura. Gente, não se incomodem, porque eu guardo tudo em caixas. Todos os meus perfumes são guardados em caixa, tudo em caixa, sabe? Porque eu não quero arranhar essa embalagem aqui, porque esse batom é muito lindo. Eu não queria que arranhasse juntamente com os outros. Esse batom é um rosê, parece até com a tonalidade do esmalte, né, gente? Olha, parece um pouco, ele tem uma tonalidade muito bonita, eu gosto de passar com gloss por cima, bem delicado, combina com toda a make, dá pra utilizar durante o dia a dia também. Eu utilizei com esse gloss da Mia Make, esse gloss eu acho que eu comprei por 10 reais, se eu não me engano. Ele tem uns brilhinhos muito bonitos, gente, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Olhem aqui a cor. Inclusive na maquiagem que eu fiz testando a paleta da Nina Secrets, eu coloquei esse gloss com o batom marrom por baixo. Olhem ele, brilha muito bem, fica lindo com esse batom aqui, gente, da Natura Una. Deixa eu ver o nome da cor. Rose Infinito, Rose Infinito, tá? Muito linda a combinação. E primer, eu estou usando o da Ruby Rose e o primer da Visela. Ainda não posso falar pra vocês se gostam do primer da Ruby Rose, porque eu só utilizei uma vez durante essa semana e o da Visela já está acabando, gente, é o meu queridinho, mas o preço não é tão acessível. O da Ruby Rose é mais barato. Então, eu vou ver aí se vai dar certo na minha pele, porque talvez eu fique com o da Ruby Rose o Skin Perfect, né? Mas vou testar mais um pouco. De cabelo, utilizei o Creola, que é um creme pra pentear da Lola Cosmetics. Gente, esse creme, ele tem uma textura bem oleosa, então, muitas vezes eu nem utilizo reparador de pontas quando eu utilizo esse creme de pentear, então já é uma economia. O meu já está espremidinho, de tanto que eu espremo, certo? Gosto muito dele, deixa o cabelo bem cacheado, bem bonito, tem um cheiro gostoso de fruta, frutado, sabe? E uma máscara de tratamento de cabelo baratinha que você encontra, que é da Felps, que apesar de ser uma linha profissional, você encontra em farmácias por um preço bem acessível, que é a máscara de extrato de bambu. Mas se você não gosta de produtos que tem um cheiro herbal, então fuja dessa máscara. Essa máscara deixa o cabelo cheiroso, gente, mesmo lavando, molhando, nos outros dias o cabelo ainda fica cheiroso e traz pra mim uma sensação de hidratação muito gostosa, tá? Então esses foram os meus usados, as minhas combinações, tirei alguns perfumes que estavam guardados, que há muito tempo eu não utilizava pra poder trazer aqui pra vocês e também pra poder fazer um rodízio, tá bom? Vou gravar um vídeo dos meus rodízios, eu espero que você tenha gostado, tenha uma ótima semana. Beijo, tchau, até a próxima! Tchau, tchau!